D-Bike TV, apoio César Félix Jardinagem e Paisagismo, Futscine Gráfica e Sinalização. Isso aí galera, tá começando mais um D-Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike pra você. Eu sou Cleiton Palomares. E eu sou Laura Lena e no programa de hoje você confere os perigos de se arriscar pegando vácuo de bike. Lauro Xamã faturou a medalha de ouro no contra-relógio da Copa do Mundo de Paraciclismo na Itália. Fica sabendo como participar do abaixo-assinado que pede a implantação permanente de trilhas de motobike sinalizadas e com regras de uso na FENA, a segunda maior floresta de eucaliptos do mundo. No Fica a Dica de hoje, o bike repórter Edu Capivara, do canal Pedaleria, mostra como é fácil fazer a manutenção em suspensões de mola. Em entrevista à ONU, especialistas combatem mito de que redução da velocidade aumenta trânsito. Recebe também um convite pra participar da Clínica de Pilotagem da Federação Paulista de Mountain Bike que acontece todo segundo sábado do mês na cidade de Rio Claro. E pra encerrar o programa de hoje, você confere o vídeo enviado pelo Renato Rezende sobre o campeonato brasileiro da CBBX, que rolou em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Lembrando ainda que o D-Bike TV é um programa de conteúdo colaborativo. Hoje, você, bike espectador, pode participar, nos enviando dúvidas, denúncias, sugestões ou até mesmo vídeos do seu pedal com a sua galera que nós exibimos aqui no programa. Os endereços aparecem aí na sua telinha. E as edições anteriores do programa, você confere no nosso canal do YouTube. Tá esperando que o D-Bike TV é feito por você, biker, pra você, biker. E o programa de hoje começa falando sobre os perigos de se pegar vácuo de bike. Essa semana, mais um ciclista publicou um vídeo que está viralizando na internet, onde ele faz uso dessa perigosa prática na rodovia. O ciclista em questão é Evandro Portela, conhecido por fazer vídeos dessa natureza que vem se popularizando nas redes sociais. Porém, o que muitos não sabem é que Portela, esse ciclista profissional de 40 anos e com experiência na Europa, quer entrar no Guinness, o livro dos recordes, como o ciclista mais rápido do mundo. O alvará já foi dado pelo Guinness e a homologação oficial do recorde de velocidade urbana em bicicleta deve ser feita ainda esse ano, no segundo semestre. O ciclista paranaense Evandro Portela ficou conhecido no mundo todo quando um vídeo em que pedalava no vácuo de uma carreta numa rodovia a 125 km por hora e sem capacete viralizou. Inclusive, exibimos ele aqui no D-Bike TV. É, Portela foi chamado de louco por muitos, mas também ganhou respeito e admiração de outros. O problema é que, inspirados por esses ciclistas, muitos jovens vêm pegando vácuo e filmando para colocar nas redes sociais em busca de fama e popularidade. Ao pegar vácuo de um veículo maior, o ciclista deixa de ter todo o controle do equipamento e jamais conseguirá frear a bike a tempo de não colidir com o veículo que vai à frente se ele frear. A prática é extremamente perigosa, pode acabar mal e um acidente pode deixar danos irreversíveis. Pois é, se liga num vácuo que não deu certo. Nossa, que capote, hein? Pois é. É, a prática é extremamente perigosa e totalmente desaconselhável. Um erro pode ser fatal. Além do que a margem de descontrole é gigante, então não tem por que fazer isso se você pretende pedalar por muitos anos ainda. Pois é. Então seja esperto e não faça bobagens. E agora vamos falar de paraciclismo. Pois é. O ciclista Lauro Xamã, que compete na categoria MC5, conquistou a medalha de ouro na prova contra a relógio individual da primeira etapa da Copa do Mundo 2017, disputada em Maniago, na Itália, no dia 12 de abril. Atual medalhista de prata na prova de contra-relógio da Rio 2016, Laura entrou na disputa como um dos grandes favoritos. O percurso de 24 quilômetros contou com um terreno bastante molhado devido à chuva, mas nada segurou a motivação do brasileiro que completou a prova em 30 minutos e 43 segundos para garantir a medalha de ouro. Outro destaque da equipe brasileira foi a atleta Jade Malavasi, que alcançou a 4ª colocação na categoria Handbike, WH3. A vitória ficou com a italiana-francesa Porcelato, seguida pela americana Alicia Dana e a eslovaca Ana Orozva. A seleção ainda contou com o Soelito Gore na 15ª colocação na categoria MC5, Ulisses Leal na 19ª colocação da Handbike MC4 e Luciano Rosa e Edson Rezende na 19ª colocação da categoria Tandem Masculina. E agora vamos falar sobre um abaixo-assinado que está rolando nas redes sociais. Ele pede a implantação permanente de trilhas de mountain bike dentro da Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, que é a segunda maior floresta de eucalipto do mundo e abriga inclusive a sede da Federação Paulista de Mountain Bike. Para se ter uma ideia, o mountain bike é uma das atividades que mais é praticada dentro da floresta, que conta com mais de 180 quilômetros de estradas e trilhas pedaláveis e nem um metro sequer de trilha voltada para a bicicleta. Nesse link aí na sua tela, você assina e participa dessa iniciativa que busca implantar trilhas sinalizadas com horário de funcionamento e regras de uso na floresta, o que vai contribuir muito para garantir a segurança dos ciclistas, dos visitantes e até da própria floresta, definindo regras para o esporte na unidade de conservação. Para quem não sabe, esse abaixo-assinado surgiu no primeiro Viva Floresta, evento realizado pela Federação Paulista de Mountain Bike em 27 de novembro de 2016. Essas imagens que você confere são desse evento que reuniu o público recorde na floresta com mais de 1.300 ciclistas e o D-Bike TV exibiu no episódio 42 da temporada 2016. É isso aí! Sua participação é super importante para a conservação da floresta e para a implantação das trilhas de mountain bike sinalizadas e seguras. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Enquanto isso, corre lá-se lá. A gente já volta. Você já pensou em usar a bicicleta no seu dia a dia? Então hoje eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso com segurança. Uma dica legal é você usar vestimentas coloridas que chamem a atenção dos motoristas e leves. Se possível com refletivos. Sempre se hidrate, principalmente nos dias quentes. Tenha com você uma garrafa com água na bicicleta. O capacete, embora não previna os riscos e maus motoristas no trânsito, salva vidas. Eu mesmo não saio de casa sem meu capacete e óculos de proteção. Existem muitos benefícios em se pedalar. Não somente para a saúde de quem pedala, mas até para a saúde dos outros. Quem pedala não emite gases poluentes e não contribui para agravar a poluição, que já é terrível nos centros urbanos. Além de ser fácil e muito divertido, pedalar reduz os riscos de doenças do coração, diabetes e hipertensão. Além de auxiliar na saúde mental e emocional. Lembre-se que a bicicleta é um veículo. Mesmo não sendo motorizada, ela está sujeita às normas e regras de circulação no tráfego. Portanto, não ande na contramão. Não pedale nas calçadas, pois ali é o lugar do pedestre. E não faça nenhum tipo de manobra que te coloque em risco ou coloque em risco outras pessoas no trânsito. A bicicleta também não congestiona. Quando o trânsito está parado, você continua em movimento. Tenha responsabilidade sobre suas ações, pois isso é o que garante um trânsito seguro para todos. Pedalar é um ato revolucionário. Somente pedalando é que você vai contribuir para mudar essa realidade de um trânsito caótico. Bom, eu sou o Cleiton Palomares, tenho 35 anos e mostrei para vocês os benefícios e como é possível usar a bicicleta no dia a dia. Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Isso aí galera de BikeTV, está de volta. E agora você confere mais um Fica a Dica da Galera do canal Pedaleria. Bike Repórter Edu Capivara vai te mostrar como é fácil fazer a manutenção de suspensões de mola. Se liga. Sabia que fazer a manutenção de uma suspensão básica com molas como essa é bem fácil? Eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo. As suspensões básicas equipam a maioria das mountain bikes daqui e do resto do mundo. Existem várias marcas e modelos, mas o funcionamento e os componentes são os mesmos para todas elas. Elas podem ter as canelas em ferro ou alumínio, uma ou duas molas no seu interior e até mesmo a combinação de molas e elastômeros, que são aqueles cilindros de poliuretano. Mas se a manutenção não for feita, elas podem funcionar mal e até mesmo travar encolhidas. Quando a suspensão começa a sujar aqui, ficando com uma graxa preta ou óleo aparente, está na hora de desmontar para ver como ela está por dentro. O problema é que a maioria das suspensões não tem peças de reposição aqui no Brasil. Então, por conta de uma bucha ou um retentor gasto, ela acaba indo para o lixo. Mas sabia que dá para aumentar a vida útil dela fazendo apenas a lubrificação? Para ter mais agilidade no serviço, vamos tirar a suspensão aqui do quadro. E para isso, vamos utilizar uma chave allen 5mm, porque é só soltar aqui o conjunto do avanço e ela já desce. Se o freio for como esse, um freio mecânico, basta soltar o cabo aqui na manete. Não precisa necessariamente tirar a peça aqui da suspensão. O primeiro passo da desmontagem é soltar essas tampas. Na maioria dos modelos, basta puxar que elas saem. Mas como essa tem ajuste de preload, essas tampas são rosqueadas. Então, eu vou usar o cachimbo para a chave catraca. Mas uma chave de boca também pode ser utilizada e até uma chave inglesa. Aí nós vamos conseguir liberar a mola. Essa suspensão utiliza apenas uma mola. E até que não está ruim, a graxa até que está valendo ainda, mas eu vou limpar, remover tudo e colocar uma nova. E essa peça preta aqui do meio é uma capa térmica retrátil que evita que a mola se choque fazendo barulho dentro da suspensão. Para separar a canela da haste, você precisa soltar esses parafusos aqui embaixo. Na maioria das suspensões é assim. Mas ele também pode ser aqui por dentro. Aí você precisa de uma chave Allen 5 ou 6 milímetros, dependendo do modelo. Bem longa, porque a fixação é aqui para baixo. No caso dessa suspensão, eu vou precisar de duas chaves. Vou precisar essa que vai por dentro e a outra por baixo, porque ele fica rodando em falso. Música Com tudo solto, dá para avaliar o estado, fazer a limpeza e lubrificar com graxa. Se a sua suspensão utiliza molas e elastômeros, você só pode usar a graxa sintética. Ela é bem diferente, costuma ser um pouco mais cara, geralmente na cor vinho. Se a suspensão for com molas apenas, como essa, você pode usar uma graxa normal para rolamentos. Agora é só lubrificar as molas e as buchas deslizantes com a graxa. A parte de cima, onde vão os retentores, a gente lubrifica com o M1. Assim não fica saindo graxa por ali, sujando a haste do curso da suspensão. Aliás, faça isso toda vez que você lavar a bicicleta. Música Música Inicia a montagem pelas hastes e molas do batente inferior. E se houver diferença entre as peças de um lado para o outro da suspensão, você tira a foto ou anota para não se confundir na hora de montar. Música Agora recoloque os dois parafusos inferiores, aquele que você tem que montar com duas chaves Allen, uma por dentro e outra por fora da suspensão. Esses parafusos são de segurança, eles não podem se soltar, por isso eles são pintados em azul. Você tem que repor essa tinta, né, que pode ser uma tinta esmalte, um trava-rosca ou um esmalte de unha, para que esse parafuso não solte e você não perca e desmonte a suspensão em pleno uso. Depois disso é só recolocar a mola e as tampas superiores. Música Agora é só colocar a suspensão na bike. Não falei que era fácil? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Música Muito legal mesmo, né? Essas dicas aí do Edu Capivaro para o canal Pedaleria. Sim, bem legal. Bom, como ele disse no vídeo, né, a manutenção deve ser realizada frequentemente, não só para não travar ou quebrar a suspa, mas até para aumentar a vida útil do próprio equipamento. Esse vídeo na íntegra, com os erros de gravação, você confere no canal do YouTube do Pedaleria, que aparece aí na sua telinha. Aproveita também para curtir o canal deles lá no YouTube e ajudar o pessoal da Pedaleria a continuar fazendo esses ótimos vídeos sobre a magrela. E agora nós vamos para um rápido intervalo. Nossa, é daí. A gente já volta. Música Não espere isso acontecer para se filiar. Federação Paulista de Mountain Bike. Atenção que o ciclista merece. Galo Decorações. Prazer em receber os amigos em casa. Ambientes aconchegantes para curtir a dois. Realizamos o sonho do seu casamento e da sua primeira casa. Galo Decorações. Rio Claro e Piracicaba. Sair da realidade, de tudo, e você vai para a página em branco. A partir de agora, tudo que você olha é isso. Em 360, eu não conheço absolutamente nada. Eu não lembro do último momento em que eu me senti tão pleno. Acho que agora eu estou oficialmente aonde eu quero, com quem eu quero, que é a Dulce, fazendo o que eu quero, que é pedalar. O Roda Mundo é mais do que uma volta ao mundo. Ele é uma forma de você bater um, dois, três em cada ponto, em cada fim do mundo, nos fins do mundo. Nada paga isso. Isso aí, galera. O DeBike TV está de volta. E agora vamos falar um pouco sobre segurança no trânsito. No marco da quarta Semana Mundial das Nações Unidas sobre segurança no trânsito, a Organização Pan-Americana da Saúde convidou especialistas para esclarecerem dúvidas frequentes sobre os perigos da velocidade excessiva dos automóveis. As respostas na íntegra estão disponíveis em vídeos curtos publicados na página da agência da ONU, no Facebook e no YouTube, nos links que aparecem aí na sua telinha. Uma das questões levantadas pelos entrevistados é o impacto das lesões e mortes no trânsito sobre os sistemas de saúde pública. Segundo Joaquim Molina, as mortes e a quantidade de pessoas feridas também têm consequências em outras áreas, como a previdência social, como você confere no vídeo a seguir. As lesões no trânsito estão entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Isso representa um tremendo impacto nos sistemas de saúde e drenas recursos que poderiam estar sendo utilizados em muitas outras áreas necessitadas. Pior do que o número de mortes é a quantidade de feridos que sofrem lesões incapacitantes, com impacto nos sistemas de assistência e previdência social. A família dessas vítimas também sofre, necessitando com frequência de tratamentos para depresão. O excesso de velocidade é um dos principais fatores de risco para essas lesões, essas mortes e tudo isso é sofrimento. Controlar rigorosamente os limites de velocidade é essencial para que tantas vidas não se echan marcadas pela falta de segurança no trânsito. Esses vídeos vêm para combater o mito de que reduzir a velocidade das vias cause mais trânsito e congestionamento. Se um veículo anda a 50 km por hora e toca um pedestre, a probabilidade de morte vai ser de 20%. No entanto, se a velocidade de uma via for de 80 km por hora, a probabilidade de óbito acaba triplicando, chegando a quase 60%. É importante desmitificar também a crença de que existe uma indústria da multa no país e no mundo. É uma grande mentira, até porque, para que a indústria sobreviva, você precisa cometer infrações. Bom, seguindo a legislação e os limites de velocidade, as pessoas podem tornar o trânsito mais seguro e salvar milhares de vidas. Com certeza. A fiscalização é importante, mas deve vir acompanhada de outras medidas de gestão da velocidade. A modificação das vias com elementos de moderação do tráfego e o uso de tecnologias para ajudar motoristas a controlar a velocidade com o que se deslocam também são extremamente importantes. Além, lógico, de educação no trânsito. Sim, claro. Bom, agora vamos convidar você aí de casa para participar da Clínica de Mountain Bike da Federação Paulista de Mountain Bike, que acontece todo segundo sábado do mês, no período da tarde, na sede da Federação, que fica dentro da Floresta Dual Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro, São Paulo. A Clínica de Mountain Bike nada mais é que um curso de pilotagem. E é uma ótima oportunidade para quem quer melhorar suas habilidades sobre uma mountain bike. As técnicas ensinadas no espaço seguro e controlado ajudam os ciclistas a superarem ainda mais desafios nas trilhas e nas ruas da cidade. Na Clínica, são ensinados na teoria e na prática fundamentos para uma pilotagem mais fluida e segura. As aulas duram de 4 a 5 horas, com início pontualmente às 13 horas da tarde. Além de técnicas de pilotagem e transposição dos obstáculos frequentemente encontrados nas trilhas, a Clínica também ensina técnicas de rolamento para evitar lesões nas quedas e exercícios para você praticar em casa e ganhar mais coordenação e equilíbrio sobre a bike. Vale super a pena participar. É, lembrando que as vagas são limitadas em 10 alunos por turma mediante inscrições antecipadas. As inscrições maiores e informações podem ser obtidas através do telefone que aparece aí na sua telinha. E se você tem interesse em participar da Clínica, mas não tem disponibilidade no segundo sábado do mês, entre em contato que ela pode ser feita sob demanda para você ou para o seu grupo. Ou até quem sabe na sua cidade. Já pensou que legal? Bom, muito legal mesmo. Mas o programa de hoje vai chegando ao final. Eu aproveito para convidar você, Bike Espectador, que curte o Bike TV, a se inscrever no nosso canal do YouTube, no endereço que aparece aí na sua telinha. E também enviar vídeos para nós por e-mail ou na nossa fanpage que nós exibimos aqui no programa. Eu me despeço por aqui e desejo de vocês uma semana com ótimas pedaladas. Eu também vou ficando por aqui, mas antes deixo com vocês o vídeo enviado pelo BMXer Renato Rezende, que mostra a sua viagem para Poços de Caldas em Minas Gerais para disputar o Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de BMX. Tenha uma semana iluminada com muita bike! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau 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 Apoio Cesar Félix Jardinagem e Paisagismo Futsagmigráfica e sinalização Tchau